Desde que eu era criança, eu já tinha uma força sem igual Eu só tinha 12 anos e já batia em estudantes do colégio Eu sabia que seria um delinquente desde muito cedo Só de olhar nos meus olhos eu já deixava os adultos com medo Eu e meus amigos éramos só crianças Quando decidimos formar uma gangue E eles decidiram me botar na liderança Da Tokyo Manji Então, eu vou chamar de E aí